Perfumes que não parecem, mas fixam muito. Separei aqui algumas fragrâncias que quando eu comecei a usar, não dei nada pra eles. Só que depois de 8, 9 horas ainda estavam na minha pele. Pra saber quais são eles, fica até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo de membros do Telegram. É um grupo gratuito, é só clicar no link aqui e baixar o aplicativo. E olha só, quero te dar uma dica muito especial. Você pode comprar os perfumes que eu vou mostrar hoje aqui direto na loja Parfum Prestige, a loja da minha amiga Simone. Ó, anos e anos de parceria, mais de 3 anos de parceria aqui no canal. A Simone trabalha com o site, que é o Parfum Prestige, e também como distribuidora de perfumes pra atacado. Então eu vou deixar o contato de atacado aqui no WhatsApp e o site pra você comprar direto aqui no rodapé e na descrição do vídeo. Bora lá então galera, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais objetivo, pra falar pra vocês alguns perfumes que me surpreenderam aqui, né? Que quando eu borrifei a primeira vez, não dava nada, não criei grande expectativa, mas são fragrâncias que fixam muito. Quero começar falando pra vocês do Aqua DGO Profundo. Pois é, vocês sabem que eu falo muito deste perfume aqui no meu canal, né? É uma fragrância galera, muito top. Um dos perfumes mais cheirosos da Casa Armani, um dos perfumes mais elogiados também, que tem essa nota de oceano profundo, né? Essa nota que é viciante, que é narcótica, que você aplica aqui na sua pele, olha só. Uau, uau! E dá vontade de você borrifar, dá vontade de você já sair usando, porque realmente é um dos perfumes mais cheirosos que existem hoje, tá? Além desse Acorde Oceânico, ele tem o DNA do Aqua DGO, tem um cítrico na abertura, é uma delícia, tá? Confortável, aconchegante, versátil, assinatura, vai com tudo. Bom, quando você borrifa ele na pele, você tem uma sensação, após uma, duas horas, de segunda pele. Algo que você fala, poxa, será que o perfume vai durar muito tempo? Ele é muito fresco, ele é muito refrescante, ele é confortável, sabe? Ele é aconchegante. E a impressão que você tem é que vai fixar umas 3, 4 horas. Mas, de forma impressionante, passam-se 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas, e esse perfume não sai da pele, tá? Ele não é um perfume bombástico, que vai chamar muito a atenção, aquele perfume extremamente chamativo. Mas ele também não é quietinho, ele é moderado. Quando você borrifa ele, ó, ele tem presença, ele tá marcando aqui o ambiente. Eu tô sentindo ele, ó, vindo aqui do meu corpo, tá? Ele marca a presença assim, por mais ou menos 2 horas, ok? Após isso, ele fica um pouco mais rente à pele, um pouco mais na dele, mas é aquele cheirinho gostoso que vai marcar o seu dia. Se você trabalha em escritório, trabalha em agência publicitária, agência bancária, ou dá aula, trabalha em faculdade, ou você vai pra faculdade, e quer um perfume pra ficar perto de várias pessoas, né? Tipo assim, vai ter alguém do seu lado aqui, alguém do seu lado ali, alguém na sua frente, alguém atrás aqui, pessoas perto de você. Ou você trabalha com Uber, de motorista, né, de Uber 99 e tal, quer um cheiro gostoso. Pra ficar num ambiente, sem incomodar as pessoas, esse cara é um dos mais indicados, tá? Ele é feito na medida certa, pra ser um perfume assinatura, pra ser a sua segunda pele. É um perfume pra usar com tudo, e fixa super bem. Beleza? Continuando aqui, vocês entenderam agora o conceito do vídeo, né? Tudo que eu mostrar aqui, vai ser nesse mesmo conceito, então, que eu expliquei agora. Tudo igualzinho, só que cada um com o seu cheiro, beleza? Um outro perfume que segue essa mesma vibe de Oron. Quer um perfume, como eu já falei, pra você usar pra tudo? Os perfumes que eu vou mostrar aqui, todos eles são assinatura. todos eles são coringa, pra você usar em qualquer tipo de ocasião. Principalmente pra trabalho, é perfeito. Ou se não, eu vou dar um outro exemplo agora, falando do Dior Homme. Estamos na pandemia, certo? Certo. Bom, estamos recebendo pessoas em casa, né? Esses dias o meu pai veio aqui em casa, um amigo ou outro veio, claro que com cuidado, né, com prevenção e tudo mais, mas, enfim, não estou indicando fazer isso, mas eu estou fazendo, né? Não estou dizendo nem que é certo, mas eu recebi uma pessoa ou outra aqui em casa. Beleza. Olha, pra você receber alguém na sua casa, né, ou pra você ir na casa de alguém, é um perfume perfeito. Porque ele não invade o ambiente do outro, ele te mantém perfumado, ele te dá presença, autoridade, e ao mesmo tempo, ele é confortável. Esse perfume aqui, quando você aplica na pele, não parece que ele vai fixar tanto, ele parece ser um perfume um pouco mais suave, um pouco mais contido, né? Uau! O cheiro é maravilhoso. É um amadeirado muito bem feito. Ele tem um cashmere aqui, perfeito, né? Quer sentir a nota de cashmere ou cashmere de forma autêntica, compre esse perfume aqui, porque o cashmere aqui é fantástico. Pra quem não conhece, é uma madeira que remete à madeira de lenha. Sabe madeira de eucalipto, madeira de lenha, algo nesse sentido? Tem uma pegadinha até meio esfumaçadinha, que remete àquele final da lareira, o final da madeira que queima, aquele cheirinho de fumaça mais suave, tá? E ao mesmo tempo, o cashmere, ele tem um aspecto que remete a um cobertor, a algo confortável, a um tecido, algo que esquenta, algo que aquece. É mais ou menos isso. Muito cashmere e muito cedro. Então, é um perfume com bastante madeiras, tá? Bom, ele marca presença. Quando você borrifa ele, é um perfume marcante, que te deixa perfumado mesmo, tá? Ele não é levinho, suave, não. Ele é marcante. Mas, ele tem uma impressão que é algo um pouco mais sutil. Engano, né? Após seis, sete, oito, nove, dez horas, é um perfume que ainda fica na pele. Fixa muito bem. Bom, pra gente finalizar e não ficar tão longo aqui, o vídeo que eu queria algo um pouco mais rápido, né? Acabou me empolgando aqui nas informações pra Dalome. Galera, que perfume maravilhoso, né? Um perfume limpo, aconchegante, confortável. A diferença dele aqui, é que ele traz uma nota de íris. E essa nota de íris, eleva um pouco o patamar, trazendo algo mais formal. Não quer dizer que elevando o patamar, não quer dizer que ele é melhor do que os outros. Não. Cada um tem a sua característica. A gente tem aqui um perfume super casual e livre, que é o profundo. A gente tem um perfume com um pouco mais de formalidade, e ao mesmo tempo um toque amadeirado, um toque um pouco mais sexy. E a gente tem aqui um perfume super chique. São ocasiões e propostas diferentes. O Prada Lome, é o perfume do executivo de terno e gravata. É o perfume mais formal. A íris dele aqui é perfeita. A talcada, chique, elegante, branca, limpa, top. Ele tem também aqui um cheiro de limpeza, um cheiro de banho tomado, que não é um cheiro de banho tomado simples, não. É um cheiro de banho tomado que remete a alta sabonetaria. Tipo Nestidan, até melhores marcas de sabonetes de alto luxo. É mais ou menos essa vibe. Um cheiro de spa, um cheiro de aristocracia, um cheiro de algo de realeza. É mais ou menos essa vibe que Prada traz, tá? Prada Lome é um perfume fantástico. Quando você borrifa na pele, apesar de ele ter grande projeção, eu não esperava, na primeira vez que eu senti uau, uau, que fosse ser um perfume que fixasse tanto tempo. Me enganei muito também, tá? Esse cara não sai da minha pele. Ele é 10, 12 horas aí de fixação. E o legal é que ele tem frescor. Ele tem a Nerolina, a abertura, que traz um aspecto floral branco, um cheiro meio cítrico de laranja. Top! Com essa íris, uma basezinha madeirada. Pra mim, é um dos melhores perfumes de todos os tempos, tá? E aí, pra finalizar, então, Bulgari Aqua. Dos perfumes que eu trouxe aqui, ele é o menos, tá? O que menos projeta, o que menos fixa, o mais tranquilo. Só que, mesmo assim, me surpreendeu. Quando eu borrifei a primeira vez ele, eu pensava que fosse fixar umas 4 horas. Só que na minha pele, seguraram 8, 9 horas. Então, na verdade, 9 não, exagerei. Umas 7, 8 horas, tá? Mesmo assim, ele fixa bem. Porque é um perfume super aquático, super fresco. Só que o detalhe dele é que ele tem uma pegadinha de algas marinhas, que dá um aspecto mais profundo. um oceano mais profundo, mais intenso. Como ele é um perfume mais fechado na abertura, ele não tem tanta explosão, ele não é tão cítrico, fresco na abertura, eu pensava que ele fosse ser mais contido. Só que, pelo contrário, eles investiram mais aqui em notas profundas, em notas de base. Então, ele traz o oceano mais profundo, alga marinha e muitas madeiras na base que sustentam a fixação. Então, ele vai fixar por volta de 8 horas, tá? Quero lembrar a vocês que esses perfumes aqui eu adquiri no site Parfum Prestige na minha parceiraça Simone, tá? Então, eu vou deixar pra vocês o contato dela mais uma vez aqui no rodapé e também na descrição do vídeo. Ela só trabalha com perfumes originais e tem também a distribuidora que trabalha com atacado. Os preços dela são muito legais e os perfumes são originais. Então, se liga aqui no contato da Simone, tá? Agora, eu quero saber a sua opinião. quais perfumes que te surpreenderam, que você não esperava grande fixação, grande coisa e no final das contas eles foram tops. Comenta aqui embaixo porque eu tô ansioso pra descobrir a sua opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!